Na noite da última sexta-feira, por volta das 23 horas e 50 minutos, um vazamento de produto corrosivo ocorreu no cruzamento da avenida Presidente Getúlio Vargas com a rua Paranaguá, na Vila Operária. O produto vazou de uma carreta modelo Tractor com placas de Rolândia, conduzida por Marcos Antônio Rossi. De acordo com o motorista, um motociclista teria fechado o veículo de carga e com o freio brusco, uma das tampas da carreta saiu e ocasionou o vazamento. Cerca de 100 litros vazaram pela via. Apesar do perigo, ninguém se feriu. Nós fomos chamados para atender um caminhão que estava com vazamento de produtos perigosos. Nós chegamos no local, nós conversamos com o motorista do caminhão, diz ele que o motoqueiro passou na frente dele, assustando e fazendo com que ele freiasse bruscamente o caminhão. E nesse momento, eram umas bombonas de aproximadamente 1.200 quilos desse produto, cada bomba dessa, né? Então ela avançou para frente e quebrou a tampa da frente do granelheiro, vindo a cair ali próximo do cavalo. Nesse momento, furou essas bombonas de ácido clorídrico e começou esse vazamento. Na verdade, esse ácido clorídrico não é um produto tóxico, é um produto corrosivo, né? Mas que ele também libera vapores que podem ser prejudiciais tanto para a visão quanto para o pulmão do ser humano. Bom, Sargento, ninguém ficou ferido nessa situação, não houve aí uma situação mais grave no local. É, na verdade o vazamento foi pequeno, né? Foram apenas aproximadamente 100 litros que vazaram desse produto, né? Foi contido também para que esse produto não avançasse sobre um bueiro que estava bem próximo do local do vazamento. Então a gente foi colocado ali uma barreira de contenção para evitar que esse produto fosse para as redes fluviais e também não tínhamos nenhuma nascente próximo, né? Que poderia ser muito prejudicial aí para as espécies nativas dessas águas, né? Então foi bem tranquilo, apenas foi orientado aí o condutor do veículo a entrar em contato com o guincho para fazer a retirada desse produto. Um guincho foi chamado para realizar o transbordo da carga e a empresa responsável também realizou a limpeza do local. Tchau! 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 Obrigado.